Fala galera, o comunicado aqui é importante para vocês e rapidinho, então galera já está disponível camisas do Tulip na loja Mask Gun, deixarei o link na descrição e bora para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Tio Nera 90 trazendo mais uma gameplay e galera, hoje o tio vai fazer um desafio aí da BMR Full e lembrando galera que eu não estarei usando impulsador nela, vou jogar com ela assim mesmo, mas eu acho que eu vou colocar só no colete. Vou colocar no colete mesmo, esse branco aqui e bora! Boa, começou a partida aqui, vamos ver, vamos testar a BMR. Vamos lá galera. Vamos ver, vamos ver. Ele é sniper. Todo sniper é louco. Vamos lá. Sniper é louco. Vamos lá. 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 Desculpe Galera não é que dizer nada Mas é essa jogada que eu fiz aqui Que o tio fez Que demais Headshot Double kill Triple kill Então galera como vocês veem A BM ela está top Top Ela é top demais Aqui está Vamos aí Estamos indo bem galera Vamos fazer essa jogadinha aqui mesmo Zig zag Se o cara for bom mesmo tem que me pegar na voada Tomou uma facadona bem na jugular Sou foda Não Então galera foi isso Muito top Vocês viram aí que A BMR que não é de brincadeira galera É só vocês dar uma boa treinada Aí ó Que ela fica top Topzera mesmo E pessoal se vocês curtiram o vídeo Já deixa aquele like Ative o sininho Para não perder mais nenhuma Gameplay maluca do tio Um salve para todos Um abraço E Falou Tchau 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 Tchau